Ó, agora eu vou falar de um assunto que teve muito destaque, principalmente também na área política, né? Por que a justiça suspendeu a contratação de duas empresas que recolhem lixo aqui na capital por falta de transparência? Aí eu quero perguntar pra você que tá aí em casa, né? Pra você que é povo. Quem é que vai recolher o lixo da cidade? Vamos ver a resposta na tela. Denício Diniz é morador do bairro de Oitizeiro e chamou a equipe de reportagem da TV Tambaú para fazer um apelo em relação à coleta de lixo no bairro. Não passou a coleta do lixo no dia que era pra passar, então tá a situação aí que vocês estão vendo aqui. O morador de outra área que tá vindo colocar lixo aqui também, a gente tá sendo prejudicado com rato, barato, escorpiões. No bairro de Mangabeira a situação não é muito diferente. Uma semana não passou. Minha nossa, tá. A gente de máscara tá achando. E outra coisa, esse terreno aí do lado também, é um terreno que eles vêm botar lixo ali, como vocês veem. Infelizmente, os moradores que moram aqui recente não têm a paciência de esperar a coleta, porque também a gente não tem ideia de quando é que vai retomar. E aproveitam e jogam lixo nesse terreno em Balguinha aí próximo do colégio de Luiz de Ramalho. A ausência da coleta de lixo em João Pessoa não tem acontecido apenas nos bairros de Mangabeira e Oitizeiro. Vários outros bairros da região sul passam pelo mesmo tipo de problema. E uma decisão da justiça envolvendo o recolhimento de lixo na capital tem repercutido. A decisão judicial requer que seja concedida medida liminar suspendendo o processo licitatório e cancelando todos os atos até a homologação das empresas declaradas vencedoras do certame. Para que seja recebida e imediatamente analisada a proposta mais vantajosa apresentada. O superintendente da Autarquia Especial de Limpeza Urbana, em Lour, falou que não recebeu nenhuma intimação da justiça. Nós não fomos ainda intimados da decisão, mas de fato não temos nenhum ato a promover. Não há nenhum ato a ser suspenso por hora. Ele acrescentou ainda que as duas empresas que recolhem o lixo na capital estão trabalhando normalmente. E que o problema da coleta na zona sul da cidade se deu à empresa anterior que fazia o trabalho e falhou. Segundo o superintendente, o recolhimento do lixo nesses bairros deve ser resolvido até o fim da semana. Nas próximas horas nós estaremos ingressando com um pedido de reconsideração e com bastante tranquilidade e serenidade iremos aguardar o restabelecimento da verdade com a apreciação da nossa peça por parte da justiça. Bom, respondida a pergunta, né? Quem vai recolher o lixo? Diz aí que vai ter a empresa que vai recolher, que vai ser tudo normalizado até o fim dessa semana, que já é amanhã, né? Sexta-feira geralmente é o dia da coleta em vários pontos aí da capital. Então, fica acompanhando esse assunto. A gente vai seguir monitorando. Estou recebendo as mensagens de vocês. E aí a gente vai ficar de olho, de olho bem aberto nessa questão do lixo, viu? Por quê? Tem que ficar de olho mesmo, viu? Se a justiça suspendeu por falta de transparência, aqui na TV a gente vai mostrar tudo. Tem isso não, tá? Então, a promessa é de que houve de fato, né, durante dois dias aí, essa falta, né, do trabalho, do serviço para recolher o lixo. Mas, segundo aí a Enlu, já está tudo resolvido para que possa agora só fazer esse serviço que ficou acumulado. Tomara, Deus tomara que aconteça, né? Porque ninguém merece aí ficar com lixo na porta de casa, né? Então, por favor, vai informando a gente sobre essa situação, tá? Se realmente até amanhã ou sábado, né, que também é um grande dia muito importante na coleta em alguns pontos da capital. Então, se na sexta e no sábado não passar, volte para cá. A gente vai contar tudo aqui, que aqui é transparência, viu? 7h34. Vou mudar de assunto.